Fala aí pessoal, beleza? O que eu tô mostrando pra vocês é a Avenida São João A parte reformada, do início Tô na parte do Paissandu aqui e Galeria do Rock Como que ficou aqui da obra Tá meio cheio aqui hein Independente de qualquer coisa Quarentena ou não, sempre teve cheio aqui Que é aquele negócio né Aquela coisa antiga, pão e circo né Se tirar o direito da pessoa ficar aqui meu Por causa de restrições, enfim Aí vira bagunça que é o negócio aqui Aí a galera vai pra porrada Então você sempre tem que dar um pão e circo pra galera né Os postes mais antigos aí Com até outra parte do Martinelli Umas partes aqui do Correio Central estão até inchadas que eu vou estar mostrando Eu não sei como eles conseguem né cara Porque... Teoricamente parece que fica a polícia aqui 24 horas, eu não tenho certeza E aí Talvez Entendeu? Na Praça das Arts Como tá pinchada Estourou um cano hoje aqui mesmo O Correio fechou até mais cedo Tá cheio hein Tá cheio hein Galera, um monte de patinhas Igual eu falei antes Pão e circo né Se não libera isso aqui velho A galera tá quebrando tudo aqui em São Paulo Liberou o pão e circo Liberou o pão e circo A galera se conforma né Com tudo Até um tempo atrás tava fechada essa pista aí meu De skate O povo tava bravo pra caralho aí Enfurecido né Agora Pode deitar e rolar Porque ele já liberou aqui Ninguém tá embaçando com a galera então Então tá tudo de boa Não sei quanto será liberada essa outra parte aqui Pode ver ó Que tá uma galera aqui Nervosa fora outra parte que tem Que não dá pra ver da pista Que é onde fica o fervo da galera andando Essas luz mais retrô aqui né Essas luz mais retrô aqui né Espostes Enfim Esses prédios são doidos aí Eu acho que é invadido Não sei também Esse aqui é famoso hein Então galera é isso aí Se inscreve no canal aí É nóis É só o começo Tchau Tchau